Hoje eu vou te apresentar a maior fonte de moda infantil da região do Brás Você é lojista de moda infantil? Não saia desse vídeo Porque aqui, esta distribuidora tem o menor preço da região do Brás Peças de altíssima qualidade Meu primeiro kit pra você alavancar de vender agora no dia das crianças Kit personagens, totalmente licenciado Tudo com nota fiscal, bem interativo, a criançada ama Você vai pagar apenas R$ 12,90 Caixa com 100 peças da numeração 1 ao 8 Eu já fiquei apaixonada por cada um deles Altíssima qualidade Mas se preparem, porque o meu próximo kit Que é aquele kit que vocês sempre me pedem Gene, traz o kit juvenil da numeração 10 ao 16 R$ 17,90 em cada conjunto Masculino ou feminino, é um kit misto Enviamos para todo o Brasil Já vai acionando esse contato que está aparecendo no seu vídeo Garanta esses kits pra você vender muito até o dia das crianças A True 8 te ajuda iniciando o seu negócio E obtenha mais de 100% de lucro E sabe o que está faltando? Você deixar a sua curtida Salva esse vídeo pra você não ficar perdida pelo braço Atrás de Moda Infantil É aqui, True 8 Vem que é sucesso Tchau, tchau, tchau